Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, no melhor canal de promoções do Brasil. Se inscreva, deixa seu like, ative o sininho, vai, não custa nada, venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa que está atrás do preço baixo nesse país. O nosso Discord com quase 17 mil pessoas caçando preço vai estar para você aí, assim como o meu Twitter pessoal, pintando as promoções, nós publicamos primeiro nessas redes, parceiro. Então fique ligeiro, quer ganhar o PCzão ou não? Link vai participar do sorteio PCzão na descrição, beleza? Estamos aqui na Kabum, um abraço Kabum, Kabum e Giga é melhor que tá, você sempre fica porque a gente te ajuda dando aquela força no preço baixo. Estamos aqui com o notebook da Acer, que é uma marca muito boa, muito conceituada, que é o 3700U, Ryzen 7 3700U, tem diferença sim, óbvia, de um processador de notebook para desktop, isso aí é uma coisa incontestável, são processadores com TDPs reduzidos, porque não podem esquentar tanto, né, porque o notebook ele é compacto. No caso desse 3700U, ele vai até 4 GHz, é um clock bem agressivo na minha opinião. Você tem aqui o dual de 8 GB, né, 4 mais 4, operando a 2 e 400, então assim, sim, cara, tem um impacto, tem uma diferença quando a gente compara, por exemplo, a um notebook de desktop. Esse 3700U, ele é um 4 barra 8, com um clock bem agressivo, ele pode chegar a 4 GHz, né. Esse notebook, ele tem aí 768P num painel TN, mas o TN dá aí esse é de excelente qualidade, tá. Ele vem com gráfico integrado Vega 10. Mas, o que acontece? A gente teve dias pra trás, é que mesmo na Kabum, o Lenovo com 3500U por 3299, que tava bem agressivo mesmo, que ele vinha com 12 GB de RAM, falei realmente que era uma boa e realmente era. Só que a diferença é, você tinha essa estrutura com Linux, e você tinha essa estrutura também, né, pra Lenovo. A Ace é um fabricante mais caro, né, um fabricante mais premium no mercado, não é que a Lenovo seja ruim, a Ace é um fabricante mais clean, né, vamos dizer assim. O 3700U também tem um clock mais agressivo do que o 3500U, tá. Aqui você tem menos memória RAM, é um único ponto negativo, porque aqui também vem com Windows, então você sempre tem um lado bom, um lado ruim, e aqui também tem SSD. 3699U é um preço ok, não é um preço ruim, não. É um produto a se pensar com carinho, que você já tem um Windows, você tem um processador com clock bem agressivo, né, você tem um SSDzinho que vai mudar, então, tem a questão da Ace, que é uma marca melhor, então você tem essas questões. Quando a gente fala Ace, uma marca melhor, é uma marca que tem um trabalho mais a longo prazo no nosso universo, não que a outra seja ruim, né. E eu acho que vale a pena, cara, eu acho que é interessante, sim, esse produto, eu vejo com bons olhos, você pode depois colocar mais um pente aí de 8GB, ou então de 4GB, fazer um 12GB, pode, você pode expandir depois, pode depois colocar mais um SSD, ou trocar o SSD. Então, eu vejo com bons olhos, realmente, o valor desse produto não é um valor ruim, não, tá. Então, se você quer um produto interessante, e, assim, teve gente me falando assim, não, mas o 3500U, ele é muito ruim, ele vai ter um desempenho ali, como se o negócio fosse a metade do desempenho ou menos do que um desktop, né, porque uma PU de desktop não é bem assim, não é a metade do desempenho, é um pouco menos. E eu lhe digo o seguinte, o 3500U e o 3700U, pelo meu conhecimento, não sou um expert, sou um analista de mercado, mas, assim, pelo que eu já experimentei, pelos testes que eu já vi, pelos analistas em hardware, né, que são os experts em hardware, que eu já conversei, esse produto aí, ele tem uma performance mais próxima de um 3200G, como é ruim. E ele tem o SMT, né, ele tem os 8 threads, que deixa ele um pouco mais aliviado, que é um 3200, por exemplo, mas a performance de jogar gráfico é perto de um 3200, não é perto do 3400, quer dizer, é um degrau a menos, mas não é a metade do desempenho, você tá doido? Bom, a Kabum também se destaca com placa-mãe nesses dias, né, a gente bate pra você de novo aquele papo maneiro. No Brasil, a grande vantagem é que você tem a garantia, né, e a confiança dessas empresas que a gente tem aqui. Então, você tem, por exemplo, a ASUS Prime B450 Gaming BR, é uma placa de entrada da ASUS B450 por 579, com cupom dos parceiros, cadê o nosso, Kabum? R$ 550,00. Então, essa placa pode sair pra você no Brasil por R$ 550,00 à vista, né, que é um preço ok, ela não tem dissipador no VRM, mas o próprio Pepper Eye já fez teste de overclock com ela, ela aguentou, cara, não é uma placa ruim não, tá? Então, aí, uma opção pra você, é uma placa que a gente recomenda overclock, no meu caso, recomendo overclock de gráfico integrado, não recomendo overclock de CPU, por conta até do dissipador, embora ele aguente. E por que isso? Porque você acaba estressando mais o VRM quando ele não tem o dissipador, né? Então, tem essa questão que eu prefiro te falar o seguinte, ó, gráfico integrado, sussa você fazer over, CPU, tira o pé do acelerador. Mas você tem também, por um outro lado, uma coisa interessante, que é o seguinte, ela roda bem o 5600X, já tem teste dela rodando o 5600X, de forma bem sucedida, sem extrapolar, sem fritar o VRM, que é uma coisa positiva. E a BIOS da ASUS, é uma BIOS muito boa, a melhor BIOS do mercado. Então, é uma BIOS em português, pra você fazer atualização de BIOS da ASUS, até pelo desktop você faz. Então, assim, eu vejo com bons olhos, sim, é um produto interessante, pra quem quer gastar menos, quer comprar no Brasil, né, você tem o suporte e garantia da ASUS no Brasil, é muito bom, 550 reais, é um preço ok, ele já teve em preços melhores em promoção, só que o melhor preço em promoção é 500 reais. Então, se você não quiser esperar uma promoção, tiver urgência do produto, 550 é um preço, que dá pra pagar um preço razoável. Bom, a gente tem essa outra placa aqui da Gigabyte, que é a Gigabyte B450 Gaming, que ela tá saindo por 624 reais, qual que é a diferença dessa placa? Tem um PC Express blindado, que é uma coisa importante, quando você vai colocar uma placa de vídeo, o Triple Fan, aquelas placas maiores, né, mais pesadas, então esse reforço no PCI é bem-vindo para a durabilidade, a longevidade do PCI com uma placa pesada, tá? Tem um dissipador no VRM, é uma placa bonita, né, é um perfil interessante, 624 reais, é um preço ok, essa placa não é ruim, é uma placa boa, tá num preço ok, tá num preço bom, dá pra fechar, porque a média dela é 700, 650 reais, ela tá um pouquinho abaixo, então isso ajuda bastante, tá? Então tá aí pra você, a sua B450 Gaming da Gigabyte, num preço bem interessante pra você aí, tá? E aqui dá pra gente brincar com overclocked CPU, Ryzen 3, Ryzen 5, e também rodar bem o 5600X, atualizando a BIOS, uma boa opção pra você. A gente tem essa daqui, que é a minha preferida no Brasil hoje, com relação à qualidade, custo-benefício, esse tipo de coisa, que é a B450 da Steel Legend, é uma placa que tem um dissipador com RGB, né, bonito demais, é uma placa que tem uma aparência mais clean, uma aparência aí mais premium, né, tem um dissipador também blindado, 714 reais, já é um preço interessante, né, mas com o cupom dos parceiros, essa placa, ela vai cair pra 688 reais, é isso mesmo, 688 reais. A Steel Legend é um degrau acima das placas que eu já mostrei, eu te mostrei uma B450 de entrada da ASUS, uma placa mais modesta, barateza, 550. A gente tem a Gaming, que é uma placa bem interessante, que já é uma placa mais robusta, 624, olha só a escadinha. E agora a gente vai ter a Steel Legend por 688, quer dizer, uma diferença entre elas de 50 a 70 reais, você vai subindo o grau. Qual que é a diferença de uma Steel Legend, por exemplo, quando a gente compara essa placa com uma Prime, ou então com uma Gaming? A Steel Legend é mais robusta, então você vai ter um dissipador, e uma estrutura de VRM um pouquinho melhor do que as outras que eu mostrei. Não é que as outras sejam ruim, tá? Essa placa aí, ela roda tranquilo o 5600X. O Lucas Peperay já fez teste dela rodando o 5600X de boa, não dá throttling, aguenta o VRM, aguenta o 5600X. Agora, para por aí, eu não recomendo pôr o 5800, apesar que roda. Inclusive, o Tito Tech, o Tito fez o 5800, rodar nela, mas eu não recomendo você rodar ele, porque pode sim ter throttling, né? Porque fica o VRM muito no limite, porque o 5800X vai exigir muito dela. Agora, o 3700X, 3800X, já dá para rodar, né? E essas placas B450, qualquer modelo, praticamente, a gente recomenda para o Ryzen 3 e Ryzen 5, para fazer overclock. Ryzen 7, a gente recomenda rodar em estoque, só para vocês entenderem, tá? Então, uma placa é bem interessante, se você quiser uma placa no Brasil, com nota fiscal e garantia, está aí por 688, com cupom dos parceiros. Bacana, e a gente tem para fechar aqui, as placas da Kabum, a TUF B550, que é a minha placa. Hoje, a minha placa principal, do meu PC principal, é uma TUF B550+, que é essa placa aí. A B550, qual que é a diferença dela? Para, por exemplo, uma Steel Lange, ou mesmo a TUF B450, qual que é a diferença que a B550 TUF traz? Ela traz um VRM mais robusto. Então, essa placa, ela roda o 5800X com folga. É uma placa que já aguenta rodar um 5800X com folga, até mesmo, dá para fazer um overclock, mas overclock, eu, esses CPUs com TDP mais alto, eu gosto mais de indicar a X570, mas é uma placa que você tem, mais tranquilidade, mais robustez, para você mexer com o Ryzen 7. Então, o Ryzen 7, a placa perfeita para ele, é uma B550, só que de boa qualidade. Não adianta também você falar comigo assim, essa B550 aqui de 600 reais, que não tem nada. E não, né, cara? Mas se for uma B550 de uma boa qualidade, uma boa estrutura, ela é perfeita para qualquer Ryzen 7. Poxa, mas 929, cara, tá salgado, eu tô ligado, mas com o cupom dos parceiros, sai a 880. 880 reais. 200 reais mais caro do que a Steel Legend. Aí que tá, se você falar comigo assim, não, eu quero um 5800X, eu compraria, eu pagaria 200 reais a mais, compraria a TUF B550, para rodar ele 100%, sem nenhuma dor de cabeça. X570 é acima de 1.000 reais, 1.200 reais. E aí, seria a placa perfeita, né, para você colocar praticamente qualquer CPU Ryzen, só que aí você vai ter investido em um valor bem alto, e nós estamos falando quase o dobro do que custa uma Steel Legend, e aí já pesa amizade. Mas essa placa aqui dá conta do 5800X e tem sido um bom casamento. A Vista 880, para quem vai comprar a Vista, é um produto interessante para o 5800. Ah não, mas eu não vou colocar o 5800, eu só quero um 5600X e boa, quero uma placa boa para o 5600X e não quero dor de cabeça, quero uma placa parruda, aí Steel Legend, cara, 688. durabilidade, longevidade, excelente suporte ao 5600X, não precisa você gastar 200 reais a mais. Está vendo a diferença dos produtos? Essa aqui é bem dimensionada para qualquer Ryzen 5, e você tem o PCI blindado, você tem uma estrutura aí de uma placa premium, então não precisa de você investir tanto dinheiro assim, para você rodar o 5600X, é a minha visão. É apenas uma questão de visão. Na Americanas, a gente tem aqui a Pichal, a própria Pichal, vendendo aqui o kitzão aqui de memória, são duas memórias de 8 GB, 3.000 MHz da XPG. Só que na Americanas está rolando um cupomzão aí, que eu achou sem, eu não sei se esse cupom está funcionando ainda, eu acredito que sim, pelo que eu estudei, sim. Então de 536 reais, vai sair por 436 reais com cupom achou sem. Então bem interessante, se eu não me engano, você tem que comprar pelo aplicativo, parece para fazer funcionar, então você testa no desktop, não deu, vai no aplicativo, né? Então está aí, pode chegar para você a 436 reais, e é maravilhoso. Imagina, um doar hoje 16 no Brasil, 436, você divide, dá 200 e poucos reais, dá 218 reais em cada memória. Esse é praticamente o preço do Aliexpress hoje. E você tem a prazo, a diferença é muito pouca, então com cupom a prazo vai sair a 464, 464 e até 12 vezes, sensacional. Está aí para você, uma oportunidade de pegar um produto com nota fiscal e garantia, a própria Pichal, que é uma empresa bem confiável na Americanas, são duas empresas extremamente confiáveis, então isso aqui é interessante. Ah, não consegui o cupom, 564 não é ruim, mas o pessoal tem conseguido aí, cara. É, porque 564 no cartão no Brasil, não é uma coisa, é uma coisa interessante, com nota fiscal, com garantia, lembrando que a XPG no Brasil, te dá 10 anos de garantia, então você tem que considerar essas coisas, você quer 10 anos de garantia? O produto aí está top demais, o preço dele, então está aí para você pensar, com cuponzão 436 à vista, ou 464 no cartão, é um preço bem interessante. A gente tem também aqui na Pichal, o SSD de 256 GB SATA, por R$219,00. É um preço bem agressivo, é um preço realmente bem forte, a Pichal pegou agora, entendeu? Baixou o preço do SSD, as coisas estão melhorando, a Pichal está de parabéns, é um preço bem bruxo mesmo, bem agressivo, que ela colocou agora para a gente. Para o outro lado da força, a gente tem o SSD da HikeVision na terabyte, 240 GB por R$249,00, que está mais caro, mas qual que é o diferencial? 3 anos de garantia, R$30,00 a mais. Então, a Pichal está de parabéns, com o seu R$256,00 por R$219,00, mas você tem essa opção aqui, bem-vinda principalmente pela garantia, e a garantia é direto para terabyte, então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque você está comprando, não é só o preço, você está comprando uma experiência, você está comprando uma garantia diferenciada, uma RMA diferenciada, então você tem mais segurança no produto. Agora, você que vai avaliar, se quer pagar um pouquinho mais em conta, beleza, você aceita pagar um pouquinho mais caro, com uma garantia de 3 anos, e 120 GB, você vai ter aqui na terabyte, por R$149,00, mantendo os 3 anos de garantia. Esse SSD de 120, ele é perfeito para você que tem um HD, eu tenho um HD velho aqui, de 500 GB, quero aproveitar ele, ele está bom ainda, compra o SSD de 120, você instala o Windows e otimiza ele. Ah, mas eu quero rodar o Watch Dogs Legion no SSD, ele vai ter espaço, porque o Windows ali, você vai gastar uns 30 GB, eles vão colocar o Windows com alguns programas de 30, 40 GB, dependendo dos programas que você usa no PC. O LID ali, uns 80 GB, então dá, mais ou menos isso, dá para você colocar um Voco pesado, e dá para você colocar o Windows. Então, é interessante sim, a opção, se você já tiver um HD, de você investir num SSD de 120, pagar mais barato. E a Pichal também está dando trabalho, ela está com a fonte Mancer, de 400 watts, é uma fonte que a Teclab aprovou, boa qualidade, é uma estrutura de fonte de entrada, mas uma fonte boa qualidade, com Ripple seguro. R$199,00, um excelente preço, mandou muito bem. Só que assim, 400 watts, você fica muito preso, né? A sua possibilidade de colocar placa de vídeo, se reduz muito. Você tem que ter isso em mente, o preço está bom, mas é um produto limitado. A gente tem também a fonte da Mancer, 500 watts, por R$269,00 à vista. Um preço interessante também, R$70,00 mais caro. Aqui você tem um leque maior, para colocar a placa de vídeo, para futuros upgrades. É um produto até mais interessante, considerando o preço. E você tem a Nidos, também de 500 watts, por R$2,99, que é uma fonte, uma das fontes preferidas da Teclab. A Nidos é uma das fontes, que mais o Ronaldo Bossali fala bem. Só que o problema da Nidos é a garantia, que é restrita, não entendo porquê, que apenas um ano de garantia, poderia ser uma garantia mais estendida, apesar de ser um produto, que a gente tem uma excelente confiabilidade, e a qualidade é sensacional da Nidos. Então, é aquele negócio, só não tem uma garantia ok, que poderia ter, até pela qualidade do produto, para agregar valor ao produto. Então, fique aí. Agora, você tem custo-benefício, na minha opinião, o melhor do Brasil, é mesmo na Terabyte. Um abraço para o Tiozão, para o Faflito aí. Por quê? Na Terabyte, você tem as fontes da GameMax, a GP é uma fonte de entrada, tem um ano de garantia, mas é 650 watts. Você pode colocar o Merck X3060, nessa fonte, tranquilo. A nova RX 6600 XT, que vai ser lançada agora, pela AMD, tranquilo. 279. Então, quando a gente fala de preço, custo-benefício, poxa, 650 watts, vai ter uma infinidade de placa de vídeo que eu posso colocar nessa fonte. É uma fonte segura? Sim, eu tenho na minha empresa. Não é fonte bomba, não. Não tem Ripple descontrolado, não. Eu já coloquei uma 3070 nela. Embora, eu não recomendo você chegar numa 3070. É bom você ter aí um limite de segurança para esse tipo de produto. Então, encara aí, até uma placa de vídeo aí, que exige umas 550 watts, para você ter ali uns 100 watts de segurança. É o que eu recomendo, tá? Embora, ela aguenta, sim, até uma 3070. A questão de eu indicar para você tratar ela como uma 550, é mais uma questão minha de segurança. Mas, mesmo assim, R$280,00 é o melhor custo-benefício que você vai ter no Brasil. Entendeu? Quando você pega a voltagem da fonte e o preço está sendo cobrado. Então, na minha opinião, faz mais sentido esse produto. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.